Comissão Nacional Eleição CNE Município Laotem, por formação da Oficial Supervisão, ato Cida Limanulo Resenida e a Ginásio Município Laotem. Diretor CNE Município Laotem, Anacleto Lopes Ateten, objetivo formação NEM, o ensa ato forma oficial Supervisão Cira, ato conhece de Díaz Sirene Acnar no papel e a terreno, onde supervisiona processo, apresentação, candidatura, Tô Elisão Sucu. Díaz que objetivo formação LORON RUA, vai ter a Oficial Supervisão Litoral do Ámbito Elisão Sucu 2023, o ensa ato forma Cira, ato conhece de Díaz Sirene Acnar, Sirene Acnar no papel, no dar Oficial Supervisão, onde está o Matanga, Supervisão Rela, processo, toma, a Rússia, apresentação, candidatura, Tô Elisão Sirene Acnar no papel, no papel, no papel, o resultado definitivo, o NBCE proclama no Vale da Saioz, parte competente, tuir lei, administrador, posto Cira, vai a eleição Sucu. E da selo que tá, o ensa ato forma Cira, quando há conhecimento, ligou lei, regra, procedimento, incluímos decreto do governo Cira, ligou regulamento Cira, há funcionamento, mesa eleitoral, tanto funcionamento, mesa eleitoral, nível aldeia, vai a processo eleição, o NBCE proclama no Vale da Saioz, número 9, 2016, vai a eleição Sucu, tanto decreto do governo Cira, e a deta artigo, o NBCE pro competência, a Comissão Nacional de Eleições, atuja o NBCE, na área da supervisão, vai a processo eleição, toma, lhe lhe, a âmbito eleição Sucu. Irafat Inhanesan, representante oficial de supervisão, CNLauten, a Fondina Amaral da Costa, agradece a formação, também, o conhecimento, o NBCE, o NBCE, a supervisão, a realização eleição Sucu, e a loran-rua NBCE, o NBCE, o NBCE. Entretanto, formação profissional CNL, atos ida lima nulura senida, halau durante o ran-rua, a hui se segunda-feira, atau terça-feira, molok destaca, ba aldeia atos ida lima nulura senida, iha munisipiu Lauteim. O Silauten, Zulio Seisas, Bertetelli.